Para de tentar esconder o que existe dentro de você Sei que o que sente é muito mais Estar com ela não te satisfaz Para de tentar se enganar Eu e você ainda vai rolar Qualquer hora dessas cê vai ver Querendo, não querendo, não consigo te esquecer Sei que a gente vai se encontrar Pode demorar, o amor nunca vai mudar Tanta coisa que a gente já passou Desde a nossa infância foi Deus quem nos juntou Faltou confiança A química sempre rolou Mesmo com a insegurança Lembro da gente fazendo amor Meu coração sente sua falta Lembro de quando a gente se amou Me entreguei de corpo e alma Pra mim isso não acabou Você fala que tá com saudade Depois fala que tá mentindo Você sempre quis minhas verdades No fundo eu sei que é um joguinho Então vê se me pega ou me larga Não aguento ficar nesse muro Se quiser a gente se casa E para com esse lance imaturo Meu coração sente sua falta Lembro de quando a gente se amou Me entreguei de corpo e alma Pra mim isso não acabou Você fala que tá com saudade Depois fala que tá mentindo Você sempre quis minhas verdades No fundo eu sei que é um joguinho Então vê se me pega ou me larga Não aguento ficar nesse muro Se quiser a gente se casa E para com esse lance imaturo Eu sou